Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, a Ele toda honra e a toda glória. Eu saúdo aos amados, agulhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente nesse presente estudo que vamos apresentar. Primeiramente eu gostaria de me apresentar, meu nome é Antônio Maximiano Rodrigues Pires, eu sou um dos pastores auxiliares aqui da Igreja Evangelica da Paz em Santo, Santo situado na sua jardim número 503, e eu me senti extremamente honrado com o convite de poder participar desse 15º Congresso Apologético Pastor Nathanael Rinaldi. E junto com essa honra vem também uma responsabilidade muito grande. Então a gente ora a Deus e pedindo-nos ao Espírito Santo que nos oriente. Nesse sentido vamos iniciar com uma oração, pedindo ao Senhor que nos oriente no presente estudo. Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia nós clamamos nesse momento e rogamos a Ti, através do Teu Espírito Santo, que nos oriente por falar e ouvir a Tua Santa Palavra. Nos dá o discernimento necessário para que possamos falar aquilo que cabe dentro da Tua Palavra. Que não sejamos exagerados naquilo que nós queremos, mas sim aquilo que o Senhor nos orienta. Pedimos a Ti e Te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. O tema a que foi proposto a mim é Ideologia de Gênero à Luz da Bíblia. Então é um tema muito atuante, muito recente. Ele não tem muito tempo que essa palavra Ideologia foi instituída no nosso meio. Então eu rogo a Deus que eu tenha a capacidade de trazer para os irmãos o que nós podemos entender, o que nós podemos refutar e aquilo que a Bíblia nos fala a respeito disso. Então quando a gente fala da questão da Ideologia de Gênero, primeiro nós precisamos saber o que é Ideologia de Gênero. Então isso é um tema, é um assunto que desde o ano de 2010, e mais se aprofundou muito no ano de 2018, foi muito divulgado, tentaram colocar dentro das instituições de ensino municipal essa questão da Ideologia de Gênero. Então fazendo uma distinção entre sexo, ou seja, sexo masculino e sexo feminino, e Ideologia de Gênero. Então sexo, para essas pessoas que assim defendem Ideologia de Gênero, sexo seria uma consequência biológica. A pessoa nasce menino ou menina, órgãos sexuais masculinos ou órgãos sexuais femininos. Porém, a identidade de gênero, se será homem ou se será mulher, será definida no decorrer da sua vida de acordo com a sua opção sexual. Isso é muito perigoso, porque o primeiro ponto que nós devemos entender quando nós falamos da questão da Ideologia de Gênero, qual é a intenção de quem apresenta um assunto desse, quem tenta colocar dentro de uma sociedade essa questão da Ideologia de Gênero. Qual o principal objetivo? O principal objetivo, meus irmãos, é pura e simplesmente destruir a família que Deus assim criou. Primeiro, a primeira instituição, o primeiro projeto de Deus, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, fala assim, Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se a sua mulher e serão uma só carne. Então a família é a primeira instituição humana ordenada por Deus. Então é perfeitamente entendível que o inimigo, qual o ataque dele? O ataque dele é com relação à família, destruindo a família, destruição da família, mas isso não acontecerá. Com relação ainda a essa questão da Ideologia de Gênero, se nasce menino ou se nasce menino, a Bíblia é bem clara para nós. Então o versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis, ele é bem claro. Na criação, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então está bem claro isso. Bíblicamente, nós não temos dúvida nenhuma com relação a isso. Mas porém, algumas situações acabam envolvendo até nós mesmos no ambiente cristão e alguns irmãos ficam na dúvida. Então essa famigerada teoria, teoria, ela nasce em laboratórios de ciências sociais. Então deixar bem claro, é uma teoria, quando a gente fala em teoria, na área da ciência, teoria é algo que alguém apresenta com base científica ou não, e expõe as autoridades científicas para que essas autoridades científicas, através de estudos profundos, transformem essa teoria em lei. Esse é o aspecto, assim, a grosso modo que nós entendemos na relação de teoria. E quando nós falamos dessa teoria, nós falamos que essa teoria, ela nasceu em laboratórios de ciências sociais. Então deixar bem claro que ela não nasce em laboratórios de ciências biológicas. É uma diferença muito grande. Quando a gente fala de ciências sociais e fala de ciências biológicas, é algo bem diferenciado. Essas ciências sociais que nós estamos falando, ela nada mais é do que desenvolvimento, principalmente na área acadêmica, universidades, pessoas do mundo, que acabam ensinando que as diferenças entre os séculos são resultados apenas de uma relação histórica, da opressão e do preconceito entre homem e mulher. Então essa é a base dessa questão dos laboratórios da ciência biológica. Então os defensores desse conceito, eles acabam invertendo os valores. E quando eles invertem os valores, o primeiro princípio a qual eles confrontam os princípios cristãos, porque afirmam que ninguém nasce homem ou mulher, mas que cada indivíduo, ele deve construir na sua existência a sua própria identidade. Isso é o seu gênero ao longo da vida. Isso refuta exatamente o gênero que eu acabei de falar. Gêneros, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então esse versículo é um versículo-chave nessa questão. Nenhum movimento cristão, nenhum segmento cristão pode aceitar uma questão dessa de ideologia de gênero à luz da Bíblia Sagrada. À luz da Bíblia Sagrada, isso é refutável em todos os sentidos. Não há como nós pensarmos numa possibilidade dessa, que alguém nasce menino ou menina, só que no decorrer do tempo ele pode optar por ser A ou C ou C ou B. Não existe essa questão, ok? Então nessa questão, só para vocês terem uma ideia, essa funesta, essa intenção da destruição da família, de onde vem isso daí? Então a gente tem que se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. De onde vem essa ideia? Quem é que é o precursor dessa ideia? Eu falei aqui para os irmãos que esse movimento começa ali pelo ano mais forte, aqui pelo 2010, 2018, mas na realidade esse movimento já vem bem anterior, só que ele vai se modificando, de acordo com o passar do tempo, ele vai se modificando. Só que se a gente pensar de onde vem essa ideologia de gênero, nós temos que voltar ao século XIX, Karl Marx, socialista, que começou com o socialismo comunista lá pelo século XIX, e ele começa nessa questão, ele tem um livro, depois que ele morre é editado o livro dele, que é um tutor dele, alguém que sustentou ele, o nome do livro é Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Então só nesse, eu tenho uma declaração nesse livro que eu pensei aqui com os irmãos, que Karl Marx dizia o seguinte, que não adiantava expropriar os meios de produção dos capitalistas, ou seja, aquelas pessoas que tinham empresas que eram capitalistas, que na realidade são que movimento a economia do mundo, ele fala que não adiantava expropriar. Então você já vê que o socialismo comunista, ele expropria a propriedade alheia de alguém. Ele fala que não adiantava só fazer isso, se a instituição opressora que nutria o capitalismo ainda estava intacta, isto é, a família natural, homem, mulher e filhos. Então a intenção é exatamente isso. Então eles começaram com essa questão de destruição de família, e só para ter uma ideia, passando um pouquinho depois de Karl Marx, um outro cidadão chamado Leon Trotsky, a pronúncia se não me engano é assim, Trotsky, ele coloca uma seguinte frase em uma das publicações deles, é impossível destruir a família, mas é possível substituí-la por alguma outra coisa. Então eu quero que os irmãos entendam bem, antes de nós chegarmos na questão bíblica do que nós estamos falando, de onde vem essa funesta intenção. Você vê, Karl Marx, ele tinha a intenção de destruir a família. Mais adiante, eles viram que não tinha como destruir a família, porque aquilo que Deus cria é indestrutível. A família foi um projeto de Deus, então esse projeto vai ser indestrutível. Pode acontecer o que vem a acontecer, mas a família vai permanecer. Então vem na sequência esse outro, o que ele faz? A gente não pode destruir a família, então vamos substituir por alguma outra forma, alguma outra coisa, alguma outra forma de família que eles assim entendem. Então eles entram nessa questão. Esse programa, ele tem o que? A intenção da transformação da família tradicional, e aos poucos eles vão implementando esse sistema, e o mundo vai aceitando, e a realidade é essa. Muitas pessoas aceitam dessa maneira. Hoje é comum você ver pessoas aceitando dessa maneira, inclusive, até do nosso meio. Hoje nós temos as chamadas igrejas inclusivistas, que na realidade, eu não sei qual igreja que não é inclusiva. Todas as igrejas são inclusivas, nenhuma igreja é exclusiva. As igrejas são inclusivas a todos os pecadores, ela é exclusiva do pecado, ela exclui o pecado. Mas todos os pecadores são bem-vindos em qualquer igreja cristã séria, esse é o padrão que nós temos. Então esse negócio de igreja inclusivista, igreja inclusivista, ela aceita o pecado dentro da igreja, muito diferente. Então são termos que eles são cambiáveis, e dessa maneira como eles são cambiáveis, eles são colocados de acordo com aquilo que a pessoa quer convencer alguém, ou passar alguma imagem nesse sentido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque em todas as épocas, em todas as épocas, os cristãos foram confrontados, eles sofreram muita oposição, ideias contrárias aos seus valores. Nós temos a questão dos apóstolos, os mártires, que nós temos no Novo Testamento. Mas eu digo uma coisa para os irmãos, nunca houve um inimigo tão pescaz, tão sagaz, afrontador de pregões como esse, que está tentando introduzir a política da ideologia de gênero. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho, que isso quase entrou no ensino municipal, se não fosse a atuação de alguns irmãos no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, e eu cito aqui em especial, o pastor Silas Malafaia, que trabalhou muito nessa área, ele trabalhou muito forte nisso, e eles conseguiam barrar essa questão. Então, apesar de cada época, elas nos apresentaram diferentes desafios na nossa fé cristã, a Escritura nos adverte com relação a isso, como cristãos, como é que nós devemos viver. Nós devemos viver em santidade em todas as épocas e culturas. Olha o texto de 1ª Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, serem vós também santos em todo o vosso procedimento. Então, o nosso procedimento, ele não depende daquilo que o mundo pensa, ele não depende daquilo que o mundo impôs, mas depende, único e exclusivamente, daquilo que Deus esclareceu para cada um de nós. Quando Pedro fala aqui, em 1ª Carta, capítulo 1, versículo 15, ele fala, mas como é santo aquele que vos chamou? Quem é santo que nos chamou? Jesus Cristo é santo. Nós também devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Aí ele continua ainda no capítulo 1, versículo 23, até o 25 de 1ª Carta de Pedro. Tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como o forro da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que foi evangelizada. E Gênesis, capítulo 1, versículo 27, fala, e que eu, Deus, o homem, a sua imagem, imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, refutando bíblicamente, isso seria o suficiente para nós podemos convencermos nesse sentido. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão da ideologia de gênero. O que ela é, o que ela estabelece, e depois nós vamos ver quais são as consequências. E como nós falamos de consequências, nós falamos de consequências numa vida em sociedade, e essa vida em sociedade também inclui a nossa vida cristã. Então, ideologia de gênero é uma teoria que estabelece um conceito que ignora a natureza e os fatos biológicos, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Então, irmãos, o que eu estou falando aqui com os irmãos, eu não estou falando apenas da contestação bíblica em relação a isso, eu estou falando das ciências físicas e biológicas. Por quê? Estabelece um conceito que ignora. Primeiro, a natureza e os fatos biológicos. Marcha e fêmea, não existe cromossomos, meio termo, cromossomos neutros. Não existe isso. Existe o cromossomo de homem masculino e o cromossomo feminino, macho e fêmea. Então, eles acabam alegando que o ser humano nasce como sexualmente neutro. Ele é homem ou mulher por imposição. Então, deixando a liberdade, ele vai decidir no decorrer da sua vida o que seria. Então, eles afirmam dessa maneira, que é uma construção ideológica dentro do ser humano que ele há de desenvolver. Então, só para ter uma ideia aqui, como é que esse negócio funciona, tem um escritor francês chamado Pierre-Félix Bordiot, ele já morreu em 2002. Ele teve também influência de Karl Marx, Max Heber e tantos outros. Ele fala num livro chamado A Dominação Masculina, que foi editado em 1988. Ele fala o seguinte, olha só para os irmãos terem uma ideia de como isso é funesto. Ele fala que há três instituições que permitiam essa dominação. Então, eles querem acabar. Então, olha só o que ele cita no livro dele. As instituições que permitiam essa dominação foram, primeiro, a família. Lembra que eu falei lá no início? Qual a intenção do inimigo? A família, a escola e a igreja. Destrói a família, destrói a escola, destrói a igreja, o inimigo está feito, o inimigo reina à vontade. Então, isso nos mostra quais são os alvos a serem atingidos pelos defensores dessa ideologia. Então, é bem claro, quando a gente fala com relação a isso, a ideologia de gênero, ela contraria a ciência, pois ela coloca o gênero como algo que pode ser mutável e não limitado, como define a ciência biológica. A ciência biológica, ela limita sexo masculino e sexo feminino. Essa teoria, ela contraria a ciência, vai totalmente contrário àquilo que a ciência, sim, apresenta. E, como eu já falei aos irmãos, a ciência mesmo refuta essa ideologia e nós, biblicamente, não podemos aceitar essa questão. Então, vamos analisar aqui a questão das consequências da ideologia de gênero. Tudo que se faz na vida, tudo tem uma consequência, irmãos. A questão é essa. A consequência, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Então, quando a gente começa a trabalhar esse assunto e permite que esse assunto se alastre, permite que esse assunto seja aceito no nosso meio, vai haver uma consequência. Nós temos, vendo consequências funestas nesse sentido. O segmento evangélico hoje muitas vezes é desacreditado justamente por essas aberrações que alguns segmentos que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, aceitam dessa maneira de forma de perpetuar ali o seu poder, de perpetuar talvez ali a sua quantidade de membros. E isso vai totalmente contrário à palavra de gênero. Então, vamos ver a questão das consequências. A primeira consequência da ideologia de gênero é que há uma troca de papéis entre homens e mulheres. Hoje, se você defende a posição do homem, a posição de uma mulher como ajudadora, como adjutora, você geralmente vai arrumar uma confusão, infelizmente até no nosso meio, nesse sentido. E Jesus Cristo mesmo orientou nesse sentido. Mas a troca de papéis entre mulheres, essa ideologia de gênero é uma propaga que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos e que tais padrões podem ser desconstruídos. Então, a Bíblia nos fala que a mulher é ajudadora, é adjuntora do homem. Não coloca ela em uma condição abaixo do homem, mas coloca ela em uma condição de ajudadora, de igualdade, mas com conceitos diferenciados de qualificação dentro de um casamento, dentro de uma família. Então, outra consequência ainda dessa lógica é que a determinação do sexo em uma pessoa agora é defendida pelo fator psicológico. Ou seja, a pessoa se sente homem, ela é homem. Amanhã ela se sente mulher, ela vai ser mulher. Então, são gêneros mutáveis. E isso você verifica que está acontecendo isso. A pessoa ora se aceita homem, ora se aceita mulher. Então, essa questão, a troca de papéis entre homens e mulheres, eu falei aqui já na questão da constituição familiar e na questão do dia a dia de cada um. Cada um acha que é nesse sentido, no dia que se sente homem, é homem, no dia que se sente mulher, é mulher. Então, é algo bem funesto nisso. E o interessante, o verdadeiro, é que o apóstolo Paulo já orientava sobre isso no período inicial da igreja. quando Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículos 25 a 32, é um texto longo, mas não faço questão de ler. Olha o que Paulo está falando com relação a isso. Se a gente verificar essa questão da ideologia de gênero, naquela época já acontecia de uma outra maneira. Talvez não houvesse esses defensores, não houvesse esse conhecimento de linguística, nesse sentido, mas já tinha essas práticas. Romanos, capítulo 1, versículos 25 a 32. Fala assim, Paulo falando, Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpesda e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, nos entregou um sentimento depravado para fazer coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis dos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus que declara dignos de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Dá para identificar dentro dessa narrativa de Paulo essas pessoas que praticam esse tipo de ato, que praticam, que defendem essa questão de evangelho de gênero. Se os irmãos quiserem se aprofundar um pouquinho mais, Efésios 5, versículos 22 até o 33, a mesma coisa, Paulo fala sobre isso, vós, mulheres, submetê-los a vossos maridos como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo a seus maridos. E vós, maridos, amais a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja a si mesmo e se entregou por ela a fim de santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água e da palavra para apresentá-la a si mesmo, gloriosa, sem mágoa, nem rua, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, Paulo, num determinado momento em Romanos, ele fala essa questão da homossexualidade, das relações ilícitas que Deus assim não permite, e aqui em Efésios 5, versículo 22 até o 33, nós temos até o 27, ele fala exatamente como deve ser o relacionamento entre homem e mulher. Então, biblicamente, é assim que nós temos que agir. Isso não coloca a mulher num estado abaixo do homem, mas coloca a mulher num estado de ajudadora do homem e também coloca o homem como mantenedor da sua esposa e amando a sua esposa como Cristo também assim amou. Então, Cristo não deu a vida por causa de nós, o marido também dá a vida pela mulher. Então, esse é o amor que nós entendemos. Então, um outro ponto que nós temos que entender, como nós estamos falando, a ideologia de Gênesis, a luz da Bíblia, que toda, toda a antropologia cristã, ela tem a sua base, tem o seu ponto de partida nos três primeiros capítulos de Gênesis. Você pega a Bíblia de Gênesis, capítulo 1, até o capítulo 3, você tem ali a definição antropológica do que é a criatura. Nele aparece claramente uma verdade revelada. Primeiro, o homem foi criado por Deus com uma natureza determinada e concreta, a natureza feita em margens semelhantes a de Deus. Então, é bem claro isso. Em Gênesis, capítulo 1, 27, define o que esses três capítulos do início dos tempos, do início da criação, assim nos orientam. O homem, criado por Deus com uma natureza determinada. O que é isso? Macho ou fêmea ou criou. E concreta natureza feita em margens e semelhanças de Deus. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem. O segundo ponto que acontece com relação quando essa ideologia de gênero entra em uma sociedade, é a confusão de identidade para o ser humano. Confusão de identidade para o ser humano. Os adeptos dessa ideologia, eles afirmam que a sexualidade, ou seja, os desejos sexuais e o gênero, que para eles seria homem e mulher, não estão relacionados com o sexo órgãos genitais. Eles excluem dessa maneira. Então, desse modo, a identidade, gênero e orientação sexual, eles passam a ser de que maneira? Moldadas ao longo da vida. Por exemplo, uma criança, ela passa a decidir depois de crescida se quer ser menino ou menina. Isso é um absurdo, irmãos. Isso é um absurdo. E quando eu falo isso, os irmãos talvez que acompanham mais os movimentos políticos, há cerca de quatro, cinco, acho que um pouquinho mais, uns seis, sete anos atrás, havia um projeto de lei que as certidões de nascimento não traiam mais sexo masculino ou sexo feminino, viriam neutro, apenas o nome da criança. E quando ela tivesse uma idade que pudesse raciocinar por decisão própria, ela decidiria ser menino ou menina. Então, aqui eu quero dar uma paradinha até sair um pouquinho daquilo que nós estamos aqui falando, mas é bom exemplo. O ser humano, ele é um ser, nós, seres humanos, nós somos seres que, nós seguimos tendências, todos nós seguimos tendências, todos nós seguimos tendências. Isso é fácil de você perceber. Quando você, vamos pensar na moda hoje. hoje você vê os jovens, principalmente pessoas de idade também, mas a maioria jovens, o tipo de vestimento são calças que são rasgadas, tipo de moda diferenciada. Se a gente pensar numa moda dessa, há 20 anos atrás, essa moda ela seria mal vista, né? Quando nós tínhamos uma calça que era rasgada, a gente pedia para a mãe serzinha, essa questão. Hoje a moda são tendências e o povo segue essa tendência. Para a gente não ficar de fora também, a gente que está aí na casa dos 60, vamos voltar de 40, 50 anos atrás e vamos pensar naquelas calças pantalona, naquelas calças bocalá, aquilo não é ridículo? Era ridículo naquela época? Naquela época não era ridículo. Hoje, para nós, é ridículo. onde eu quero falar para você é tendências, então nós seguimos tendências, ok? aí vocês também estão perguntando assim, poxa, mas o Max está falando aí de moda, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Tem muito a ver, meus irmãos, sabe por quê? Que como nós seguimos tendências, principalmente crianças, crianças seguem tendências, quando nós émos, eu vou voltar à nossa idade, na nossa época de infância, quem é os super-héroes? É o super-homem e o Batman, é os principais. Quem de nós aqui não fez uma máscara de Batman, quem não fez uma máscara de super-homem, achava que era o super-homem. tendências, nós seguimos essas tendências, éramos super-heróis da época, a gente sentia essa tendência. E o que acontece hoje? Se você pensar, aí é só você observar, se você pensar no mundo, há 30, 40 anos atrás, você via tantos homossexuais, você via tantos relacionamentos homossexuais sendo abertos, as pessoas andando do mesmo sexo, de mãos dadas, trocando o cariço, você via? Não via. Por quê? Porque havia uma posição clara do que era homem ou mulher. Essa questão, ela começou a entrar e essas tendências começaram a entrar também na juventude, nas crianças. Então hoje, nós temos muitas crianças, muitos jovens, que seguindo tendências, acabaram nessa questão de relacionamentos homossexuais. Eu até conversava um pouquinho antes aqui com alguns de moça da igreja, um detalhe muito importante que a gente tem que entender. Relacionamento homoafetivo é uma coisa, relacionamento homossexual é outra. Então quando um homossexual fala assim, olha, eu estou vivendo um relacionamento homoafetivo com fulano, ou ao contrário, uma mulher, eu estou vivendo um relacionamento homoafetivo com fulano. Relacionamento homoafetivo é amor sem sexo. Então, relacionamento homoafetivo todos nós temos. se eu tenho relacionamento homoafetivo com meu filho, a minha esposa tem relacionamento homoafetivo com a irmã dela, nós entre irmãos temos relacionamento homoafetivo, nós os amamos uns aos outros, nós não temos relações sexuais. Então, essa questão de relações homossexuais, relacionamento homoafetivo, tem uma diferença muito grande nesse sentido, mas eles acabam nessa questão. Então, entra nessa questão, não estou vivendo um relacionamento homoafetivo e um relacionamento homossexual, porque tendências, e na realidade, essa questão dessas tendências, essas aplicações que acabam entrando nos jovens, entrando nas crianças que a gente vai vendo, é o aprofundamento mais dramático da distorção da natureza humana que é relatada pelo próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, versículo 26 e 27. Pelo que Deus os entregou às paixões e infame, porque até suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões deixando o uso natural da mulher se informarem em sua sensualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Então, essa indefinição, quando a gente fala aqui da dificuldade da identidade do ser humano, essa indefinição acerca da sua própria identidade, acaba produzindo no ser humano um efeito destruidor, acaba provocando na criança uma confusão muito grande de personalidade e vai gerar graves problemas espirituais e psicossociais. Espirituais e psicossociais. É que não há um apanhado assim, uma divulgação muito grande nesse sentido. Mas se você conversar com pessoas sérias na área da psicologia, psicoterapeutas que estudam, que dão assistência a crianças perturbadas, a crianças com alguns problemas nesse sentido, você vai verificar que a maioria delas vem de lares onde a criação é dessa maneira, onde a criança não consegue se identificar o que é, para onde ela deve ir, o que ela deve fazer. Então essa ideologia acaba instituindo o pior dos pecados, que é a insolência, a insolência da criatura de se rebelar contra o seu Criador. Quando o ser humano criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, voltando a falar, vou insistir muito nisso, Gênesis capítulo 1, versículo 27, criou Deus o homem, macho e fêmeas criou a sua imagem e semelhança criou, macho e fêmeas criou. Quando o ser humano resolve afrontar a criação de Deus como criatura, afrontar aquele que o criou, é o pecado da insolência, a rebelar, a rebelar-se contra o seu Criador. Romanos 9, versículo 20, fala assim, Mós, ó homem, quem és tu a que Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou por que me fizeste assim? Então, de fato, essa ideologia de gênero é a última rebelião da criatura contra a sua condição de criatura. Uma teoria absurda, cheia de incoerência, cheia de contradição e apesar disso, ela tem tentado se impor o seu ensino nas escolas como sendo uma teoria científica. Volto a falar, nunca aceite. Quando alguém falar pra você que isso é uma teoria científica, peça provas científicas disso. Peça provas científicas. Isso é uma teoria de laboratórios de ciências sociais. Ciências sociais são ideias, ideias que são lançadas de acordo com o pensamento, de acordo com conjecturas que a pessoa vive, mas não tem nada a ver com ciência. A ciência é verdadeira. A ciência é verdadeira. Ela não coloca nada além de macho e fêmea. Então, apesar dessas suas incoerências, dessas incongruências, ela tem encontrado muitos adeptos e defensores. Então, eu pensei também só um texto que estava pra ser aprovado em 2018, ele foi rejeitado no Senado e na Câmara, graças a Deus, da ideologia de gênero nos planos municipais de educação, que eles dizem o seguinte, um dos textos, eu pensei apenas, não existe homem e mulher, sexo é biológico, gênero é construído socialmente. Olha que absurdo, olha que absurdo. isso era pra ser ensinado a crianças na sua faixa etária dos 7 aos 10 anos. Então, imagine o que aconteceria com essas crianças e boa parte delas acabou sendo estudada, porque na realidade, deixar bem claro aqui o que está acontecendo, oficialmente, as escolas hoje, elas não ensinam dessa maneira, oficialmente, mas, oficiosamente, a maioria dos educadores, eles partiram dessa ideia, assim como a maioria dos educadores, eles partiram da ideia de Charles Darwin, que é uma teoria, uma teoria que até hoje eu não virolei, mais de 150 anos atrás e não virolei. Como é que pode ser uma teoria de 150 anos atrás da teoria da evolução das espécies, que seria a formação do mundo através dessa questão, não vamos entrar aqui nos detalhes, mas isso é uma teoria e ela acaba sendo aceita no meio estudantil e a gente tem muita dificuldade, principalmente, os irmãos que têm crianças na idade escolar, eu sei quais são os problemas, quais são os confrontos que acontecem, ok? Mais um ponto aqui que eu gostaria de citar, é o terceiro ponto, que essa ideologia de gênero acaba acarretando, é a desvalorização do casamento e da família. Eu falei para os irmãos aqui no início, a intenção é acabar com a família. Então, a ideia é que o desaparecimento dos papéis ligados ao sexo provar que é um impacto destruidor sobre a família. a ideologia de gênero considera atração pelo sexo oposto e o casamento e a família estereotótipos, ou seja, são gêneras ações que precisam ser aperfeiçoadas de acordo com o conceito que eles assim querem aplicar. Então, dessa maneira, eles pegam e querem quebrar exatamente aquilo que a palavra nos fala. Como eu falei aqui no início, a primeira instituição amada pelo Criador, Gênesis 2, versículo 24, deixarão o homem seu pai e sua mãe e o iniciar sua mulher e serão uma a sua cara. Então, passam sistematicamente a desvalorizar, a criticar e massacrar o casamento. Então, esse e outros mais são resultados da depravação humana, sinais iminentes da volta do Senhor Jesus. O Paulo orientou a Timóteo com relação a isso. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, eu estou fazendo, os irmãos entenderem, bem, eu estou fazendo um apanhado geral dentro da ciência daquilo que nós somos capazes e também da vida social. Mas, logicamente, o tema é exatamente isso, ideologia, a luz da Bíblia, ideologia de gênero, a luz da Bíblia. Na realidade, ideologia de gênero, a luz da Bíblia está em trevas, está em trevas total. Paulo, quando escreveu a Timóteo, segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, ele fala assim, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, pressunçosos, soberos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos do deleite, dos amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-se também desse. Então, Paulo já orientava a Timóteo nesse sentido. Então, o que eu quero falar para os irmãos, é que essa ideologia, volto a falar, apesar dela ser recente, de conhecimento nosso, com esse nome, isso já vem de longa data. Então, nós, como cristãos fundamentados, na palavra de Deus, nós temos um modelo, e nós cremos, que o modelo que foi estabelecido por Deus, que é a família, que é um projeto de Deus, na Igênesis capítulo 2, versículo 18 a 24, é de caráter irrevogável. Pode acontecer o que vem a acontecer, a família não será destituída, enquanto nós, cristãos, defendemos, a família é a fonte da vida, a família é o berço da fé, a família é onde a personalidade, o caráter do ser humano é construído. Eu quero enfatizar bem disso, porque a finalidade é exatamente essa, tudo isso que nós falamos, envolve exatamente a destruição da família. E quando a gente está falando disso, há um conceito, pelo menos havia um conceito, anteriormente, que os cristãos não deviam se envolver na política. Eu não estou entrando aqui nesse conceito, de cristão ter que ser político, não é isso que eu estou falando, não estou defendendo essa questão, e também não estou criticando alguns irmãos que veredaram pelo caminho da política e fazem até um bom trabalho, graças a eles que essas aberrações não passam. Mas o que eu estou falando é que nós temos que ter conhecimento, conhecimento de política, porque nós precisamos saber quem nós vamos colocar no poder, porque senão, nós acabamos colocando no poder pessoas que apresentam projetos de lei nesse sentido, de destruição da família. Então, cabe a nós, que estamos dentro de uma liderança, dentro de um auxílio de liderança na igreja, orientarmos os nossos irmãos nesse sentido, porque, volta a falar, a família é a fonte da vida. Por que Deus instituiu a família logo depois que criou o ser humano? Porque é a fonte da vida. A fonte da vida é a família. A família é desenvolvida através do homem e da mulher que gera a vida. É o berço da fé. É o lugar onde a personalidade e o caráter do ser humano é construído. É dentro da família. Então, uma família coesa. Uma família que vive os preceitos do Senhor. Volto a falar, se você pega Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, você vê ali a constituição da família, do ser humano, toda a constituição que nós devemos ter na nossa vida. em Gênesis 1, capítulo 1, 2 e 3, você encontra. Então, a ideologia de gênero, ela pretende o quê? Relativizar a verdade do mundo. Isso é um problema muito sério. Essa questão de relativação. É relativo. Tudo é relativo. Isso é dessa maneira. Não, mas você tem que pensar que isso era na época de Jesus. Gente do céu! Isso era na época de Jesus. Era na época de antes de Cristo, depois de Cristo, depois de Paulo. E todos nós temos que viver aqui. A ideologia de gênero, ela pretende o quê? Relativizar a verdade bíblica. Então, está sim. Não, isso é relativo. Você pensa assim, mas isso é relativo. Não, não pensa assim. É aquilo que a Bíblia nos fala. Então, essa relativização da verdade bíblica, o que acontece? Procurem impor a nós, cidadãos, o que deve ser considerado ideal. Então, eles começam com essa... O ideal é dessa maneira. Irmãos, nós não vivemos ideais humanos. Nós vivemos ideais de Cristo. Ideais de Jesus. Então, grande parcela da sociedade, ela fica coada nesse sentido, não esboça a reação. E o mal vai se propagando. Vai se propagando. Então, nós, como igreja, nós não podemos fechar os olhos. Então, como nós falamos, voltando aqui à questão do seminário apologético, o seminário apologético, ele é mal entendido no próprio meio nosso. Primeiro, porque a maioria das pessoas não sabe o que significa a palavra apologia. Esse é o fator. Você fala de apologia, as pessoas nem sabem o que é isso. Apologia é defesa de algo. Então, quando o nosso... O congresso apologético, o que é? Apologia da nossa fé. Nós estamos defendendo a nossa fé, a luz da Bíblia. Assim como muitos fazem apologia de drogas, apologia de prostituição, eles defendem de acordo com as ideias dela. Então, apologia, exatamente isso. Então, quando nós falamos num congresso apologético, deixar bem claro isso, os outros irmãos, eu creio que também vão enfatizar essa questão, apologética não é semearódeo quanto a quem quer que seja. Muito pelo contrário. Apologética é defender a fé através da palavra, ou seja, aquilo que a palavra fala, refutando o pecado, mas querendo esclarecer ao pecador o caminho da salvação. Esse é o trabalho da apologética. Então, nós, como igreja, nós não podemos fechar os olhos para a inversão de valores. Nós, cristãos, nós devemos o quê? Judas, versículo 3, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, todos nós que vivemos na santidade da palavra, nós devemos defender aquilo que a palavra assim nos orienta, no sentido de nós refutarmos essa famigerada ideologia de gênero. Volto a falar aos irmãos, como eu iniciei, Gênesis capítulo 1, versículo 27, e criou o homem a sua imagem. Quem nos criou? Foi Deus, a imagem dele. A imagem de Deus nos criou. Macho e fêmea nos criou. Então, eu encerro aqui da seguinte maneira. Nós, como igreja de Jesus, nós precisamos mais e mais conhecer a palavra de Deus. nós precisamos mais e mais defendermos a nossa fé, sem medo de defendermos a nossa fé, porque o que nos pauta, o que nos dá o respaldo é a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, espero ter contribuído em parte para esse congresso, que os irmãos que irão assistir a esse evento sejam cheios do Espírito Santo e possam ter esse entendimento. É algo prazeroso, volto a falar, como eu falei aqui no início, é uma honra poder participar. É a primeira vez, é o primeiro ano que eu venho participando desse... Eu participava sempre, mas não como preletor. Então, nesse ano, eu tive esse convite no nosso pastor-presidente, Nataná Vinaldo Filho, me senti extremamente honrado, mas da mesma maneira que me senti honrado, me senti com uma responsabilidade muito grande, porque os irmãos que fazem parte desse congresso, são irmãos já talhados, bem experientes nessa área. Então, espero não ter decepcionado aos irmãos e também aos nossos irmãos que vão assistir. Amém? Gostaria de encerrar com uma oração rogando a Deus que nos oriente. Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, muito obrigado por eu poder participar desse congresso. Peço a Ti, Senhor, que nos oriente sempre e dê luz a todos aqueles que vão assistir, que nós possamos refutar essa funesta ideologia de gênero, algo que contaria totalmente a Tua palavra, como aqui bem frisamos, o Senhor nos criou, o macho e o fêmeo o Senhor nos criou, então não há possibilidade do ser humano querer decidir o que é ou o que deixa de ser aquilo que o Senhor instituiu na natureza de cada um de nós. que cada um dos meus irmãos possa ser abençoado por Ti em todas as áreas da sua vida, que os meus irmãos que fazem parte desse congresso, os outros palestrantes, também tenham a instrução divina através do Espírito Santo e possam trazer estudos proveitosos para todos aqueles que vieram assistir. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.